Sejam bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no sétimo episódio da sexta temporada de Better Call Saul. O episódio começa com uma tampa de bueiro sendo deslizada para o lado e com Lalo Salamanca saindo de dentro. Ele então vai até seu carro, troca suas botas de borracha por chinelos, depois vai para uma parada de caminhões onde toma um banho e compra comida. Lalo então volta para o carro, e dorme por alguns instantes e depois volta para dentro do bueiro. Ele anda pelo esgoto, até que chega em seu ponto de observação, então ele senta e começa a olhar com seus binóculos. Logo percebemos que ele está vigiando a lavanderia industrial de Gustavo. Enquanto isso, o dia D, continua em andamento, Jimmy chega apressado para buscar Lene que está no meio de seu trabalho em um supermercado. Jimmy pede que ele entre no carro, pois terão que refazer as fotos e lhe oferece 300 dólares. Lene hesita e diz que em breve terá um intervalo, mas Jimmy insiste, e aumenta a oferta para 400 dólares e promete que processará seu chefe se ele o demitir. Ele acaba aceitando e entra no carro. Em seguida vemos Jimmy ir até seu fotógrafo para buscá-lo. Jimmy e a equipe estão reunidos em um parque, quando Kim chega de carro. Jimmy corre até ela, e pega a sacola de sua mão, e diz que ele mesmo pode fazer o gesso em Lene, e que ela pode voltar para a reunião. Mas Kim diz que é ali que ela precisa estar. Eles então refazem as fotos que precisam para seu plano. Assim que as fotos são reveladas, Jimmy e Kim aplicam um produto nelas. O fotógrafo pergunta sobre o que eles estão fazendo, e Jimmy responde que ele não precisa saber de todos os detalhes. Jimmy então coloca as fotos em um envelope, e corre para entregá-lo ao detetive particular que Howard contratou para vigiá-los. Howard está se preparando para a audiência do acordo, quando o detetive chega e lhe entrega o envelope com as fotos. Ao tocar nas fotos Howard sente algo úmido, e o detetive explica que elas acabaram de ser reveladas. Na foto, Howard percebe que é o mesmo envelope de dinheiro que Jimmy tirou do banco dias atrás, e pergunta se o detetive sabe quem é o homem de bigode, mas ele nega. Então Howard pede que o detetive o encontre. Antes da audiência, Howard pede para Irene, que representa os idosos da casa de repouso, a usar cadeiras de rodas. Howard pergunta a Irene e Clifford se eles também estão com calor, mas os dois negam. Enquanto caminha para a sala de reunião, Howard começa a suar. A audiência começa, e Kim e Jimmy estão infiltrados acompanhando pelo telefone. O juiz mediador entra na sala e Howard imediatamente lhe reconhece. Ele então o interrompe, e diz que a negociação não pode continuar, pois o juiz fica falando de acordos, quando na verdade está comprometido. O juiz Casimiro fica confuso e responde que não sabe sobre o que ele está falando. Howard afirma que ele entendeu sim, e pergunta se ele foi ao parque pela manhã, mas o juiz nega. Howard insiste, e pergunta se ele esteve no parque para se encontrar com alguém chamado Jimmy. O juiz responde que não o conhece e Howard pede que sua assistente vá até seu escritório, e busque um envelope com as fotos, que provarão o que ele está falando. O juiz pergunta sobre as fotos, e se Howard estava lhe seguindo. Ele esclarece que contratou um detetive para seguir Jimmy, mas que por acaso lhe flagrou recebendo cerca de 20 mil dólares de suborno no parque. Julie volta e entrega o envelope com as fotos para Howard. Mas ao ver as fotos, ele percebe que elas foram trocadas por fotos de Jimmy, entregando um frisbee para seu cinegrafista. Howard diz à assistente que ela trouxe o envelope errado, mas ela responde que era o único que estava na mesa, mas ele ordena que ela olhe novamente. Nervoso, Howard começa a se defender dizendo que as fotos foram trocadas e que de algum jeito Jimmy entrou ali para fazer. Porém, as pessoas percebem que suas pupilas estão dilatadas, e Clifford pede um recesso. Fora da sala Clifford o confronta, e exige saber o que está acontecendo com ele. Mas Howard responde que Jimmy armou tudo isso para destruí-lo. Sem acreditar, Clifford diz que ele está estragando tudo, e que deve pedir desculpas a todos. Howard insiste que está falando a verdade, e tenta ligar para o detetive, para conseguir o negativo das fotos, mas a ligação não completa. Clifford retorna à sala, e tenta se desculpar com o juiz. O advogado de defesa da Sandy Piper lhe informa que reconsideraram e resolveram voltar à oferta inicial, e que ela estará de pé até o fim do dia. Howard vai conversar com Clifford, e diz que Jimmy lhe deu algo que fez com que suas pupilas dilatassem. Clifford pergunta como Jimmy poderia tê-lo drogado e Howard comenta que as fotos estavam molhadas com algo, e que o detetive deve estar envolvido, e que pode ter trocado as fotos. Howard continua explicando que há três semanas, Julie atendeu uma ligação da agência de detetives. Eles queriam atualizar o contato, e por isso ela mudou o número no sistema, mas que não era eles e sim Jimmy. Então quando ele precisou de um detetive, acabou ligando para o número falso. Mas que Julie acabou de ligar para o número antigo, e conseguiu falar com a agência, e foi confirmado que o detetive não trabalha lá. Howard diz que sabe que parece loucura, mas que Clifford precisa acreditar nele, porém ele responde que isso não interessa. Pois o advogado de defesa voltou à oferta anterior, e que por isso ele vai recomendar que as pessoas aceitem. Howard nega, e diz que não podem deixar o Jimmy vencer. Clifford responde que não tem motivos para Jimmy fazer isso, pois ele tem participação nos lucros e isso significaria menos dinheiro para ele. Howard explica que Jimmy é uma criança, que quer o dinheiro agora, que há meses está implorando por um acordo. Clifford responde que não importa qual é a verdade, pois eles não conseguirão mais negociar, e precisarão fechar o acordo. Howard diz que é o advogado principal, e que não irá aceitar essa decisão. Clifford responde que será obrigado a chamar os sócios e contar tudo o que viu. Enquanto isso, Jimmy e Kim não estão mais escutando a audiência, pois estão se agarrando. Dentro do bueiro, Lalo grava um vídeo para Eladio, dizendo que ainda está vivo, e que está escondido há quatro dias em um esgoto de Albuquerque. Lalo explica que está ali vigiando a lavanderia de Gustavo, que é protegida por vários guardas armados. E que no subsolo da lavanderia há um buraco grande, onde um engenheiro alemão, chamado Werner, projetou um lugar perfeito para esconder o maior laboratório de metanferência. Lalo diz que a noite irá entrar na lavanderia e matará todos os guardas que lhe mostrará as provas, e que cabem a eles decidirem o que fazer. Lalo liga para a casa de repouso para falar com Héctor Salamanca, mas desliga ao perceber que a ligação está grampeada. Mas logo liga novamente, e diz a Héctor que não consegue encontrar provas, pois Gustavo não deixa rastros, e que por isso terá que voltar ao plano inicial. Então fará uma visita surpresa na casa dele. Enquanto vigia o local, Lalo vê Mike sair da lavanderia e entrar em um carro com outros homens. Ele então junta suas coisas e vai embora. Mike mostra a Gustavo a ligação de Lalo, e informa que retirou os homens dos outros locais, e que todos irão para a casa dele. Kim e Jimmy estão em casa assistindo TV quando alguém bate na porta. Jimmy abre, então Howard entra. Ele diz a Jimmy que ele ganhou, mas Jimmy se faz de desentendido. Howard exige saber, porque eles fizeram isso com ele, e que agora os colegas dele ficam cochichando que ele se droga. Ele diz que sabe que Jimmy sempre foi desse jeito, mas que ele não esperava isso de Kim, pois ela é um dos seres humanos mais inteligentes e promissores que já conheceu, mas que acabou escolhendo esse tipo de vida. Jimmy e Kim pedem que ele vá embora, mas Howard se nega, e diz que achou que eles haviam feito isso por dinheiro. Mas agora ficou claro que eles fizeram isso por diversão, pois são dois sociopatas, e que ele dedicará a vida a garantir que todos saibam a verdade, pois eles não podem esconder quem são para sempre. Kim e Jimmy ficam assustados ao ver Lalo entrar no apartamento, enquanto Howard ainda está falando. Preocupada, Kim diz a Howard que ele precisa ir embora, e sem entender ele pergunta a Lalo quem ele é. Mas Lalo responde que ele não é ninguém, que só precisa falar com seus advogados. Howard diz que ele deveria arranjar advogados melhores, e Kim continua insistindo que ele vai embora. Mas Lalo responde que ele não precisa ter pressa, então tira do bolso um revólver e um silenciador. Ao ver a arma Howard fica nervoso, e parece estar pronto para ir embora. Mas Lalo atira na cabeça de Howard. Kim e Jimmy entram em desespero. Lalo pede que eles calem a boca, e diz que eles precisam conversar. Não deixe de saber tudo o que aconteceu nos novos episódios de Better Call Saul. Se inscreva no canal, e seja o primeiro a saber tudo sobre os episódios mais recentes. Tchau. 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 Tchau.